Vivo pela TV Itararé, trazendo agora o penúltimo candidato de hoje, Severo Ramos, vai cantar a música, o sucessor do rei, é isso? O sucessor do rei de Severo Ramos. É certo, é essa mesmo, sucessor do rei, boa tarde pra todos, boa tarde pra todos. Bom gente, essa música que eu fiz em homenagem ao grande artista do Menguinho, o eterno sucessor do rei, do rei do Baião. Hoje em um canste menino, discípulo do Zagão, orgulho dos nordestinos, com a sanfona na mão, hoje é estrela no céu, brilhando na imensidão. Hoje é estrela no céu, brilhando na imensidão. Sempre cantou o nordeste, a vida do agricultor, reconheceu a coragem do homem trabalhador. Ficou feliz quando viu o que o seu mestre falou, no dia que eu fui embora, serás o meu sucessor. Ele também foi embora, para outra dimensão, fazer forró novamente, junto com o rei do Baião. Aqui só deixou saudade, histórias tem de montão, ou foi tocar lá em cima, com todos que lá estão. E lá está Dominguinhos, com a sanfona na mão, toca e canta com alegria, chate e chacha de Baião. Baião, 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 Baião. Hoje em um deste menino, discípulo do Zagão, orgulho dos nordestinos, com a sanfona na mão, hoje é estrela no céu, brilhando na imensidão. Hoje é estrela no céu, brilhando na imensidão. Sempre cantou o nordeste, a vida do agricultor, reconheceu a coragem do homem trabalhador. Ficou feliz quando viu o que o seu mestre falou, no dia que eu fui embora, serás o meu sucessor. Ele também foi embora, para outra dimensão, fazer forró novamente, junto com o rei do Baião. Aqui só deixou saudade, histórias tem de montão, ou foi tocar lá em cima, com todos que lá estão. Tem Jackson e a Marinês, Silvio caiu com o Zagão, tem mestrezinho e lindo, e também canta o Baião. E lá está Dominguinhos, com a sanfona na mão, toca e canta com alegria, só de chacha de Baião. Baião, 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 Baião. Muito bem, Severo Ramos, tudo bem com você? Muito bem. O sucessor do rei, Capilé. Maravilha, bom demais, Severo. Divisivo, autora, mil e composição, composição sua. A gente só tem a agradecer, porque nós estamos precisando de reposição. A música nordestina precisa disso, de novos talentos e novas composições. Não podemos nos render nunca e fazer música sempre. Parabéns, Severo. Aí falou Capilé. Obrigado, obrigado. Valeu, Severo, boa sorte para você.